É de facto um dia feliz para Vila Verde mais uma vez nós lançarmos esta festa de colheitas que vai já na sua 32ª edição. É uma festa que constitui um hino ao mundo rural. Vila Verde sempre se orgulhou da sua tradição, da sua ruralidade e disso fez bandeira ao longo de todos estes anos. São 132 estandes que constituem esta Feira Mostra. Muitos deles, 67 deles são do artesanato e este artesanato não só local, mas o artesanato de todo o país. Os estandes da gastronomia e vinhos, aliás estamos no 17º Festival Gastronómico com os restaurantes, com as nossas tasquinhas, com tudo aquilo que constitui o que de bom esta terra tem para oferecer. Com os expositores dos produtos agrícolas, das máquinas, das marcas, do fumeiro, do azeite, do queijo, de tantos e tantos produtos que fazem com que a nossa terra tenha muito, muito para dar e que estes milhares de visitantes que aqui virão durante os 5 dias da festa sintam que valeu a pena que se vão sentir sempre em casa. Um evento como este, esta festa das colheitas, que é uma montra, que é um espaço onde nós vamos à raiz, que está inserido agora na rota das colheitas que envolve, e esta palavra é verdadeiramente importante, há aqui envolvimento, quem vier aqui à noite, este é também um espaço de amizade e de reencontro. Eu sei que, por exemplo, há muitos imigrantes, muita gente que está fora, que tira férias nesta altura para estar com os vilavardenses e estar com os seus amigos. Este é também um espaço onde a gastronomia está presente, a transformação e até a investigação, onde estão presentes os nossos produtos locais, a coesão territorial também aqui está. Isto é aquilo que eu tenho dito, que também é a agricultura. Esta festa vive também das práticas agrícolas ancestrais, é uma festa que reproduz fielmente um agosto, uma pisada de uvas, uma desfolhada, que tem imensa animação musical, toda ela muito virada também para o registro popular, com os nossos ranchos folclóricos, um programa que faz as delícias daqueles que são verdadeiramente amantes da tradição, e que sobretudo valoriza os saberes e os sabores do nosso povo. Esta festa das colheitas é de facto o expoente máximo da nossa montra dos produtos locais, dos produtos indógenos, dos produtos agrícolas. Este facto também é o desafio que eu deixo, é que para todos possam valorizar aquilo que temos de melhor no Conselho de Vila Verde, como a senhora Presidente o refereu, podemos saborear aquilo que de melhor há no Conselho de Vila Verde, nas tasquinhas dos nossos restaurantes, podemos comprar e levar para casa e vermos de facto a diferença que é levar um produto que é produzido de forma extensiva, muitos deles ao livro, outros não, mas de forma extensiva, e poder sentir a diferença dos sabores entre aquele que se compra no supermercado de segelo, qual for, que é produzido de forma intensiva e o que é de forma extensiva. Este facto todos aqui conseguimos comparar de facto a diferença entre um e outro, e podemos possivelmente valorizar aquilo que ainda é produzido, para além naturalmente de contribuirmos, é produzido nos territórios rurais que é o Vila Verde, e podemos contribuir naturalmente para a economia local. Naturalmente que eu espero que este evento se mantenha por muitos e muitos anos, porque este é um espaço para excelência, para promovermos o mundo rural, para promovermos Vila Verde, e para dizermos de facto que Vila Verde é um Conselho diferente, que se afirma pela positiva.